Países em inglês Estados Unidos Como se diz Estados Unidos em inglês? Canadá Como se fala Canadá em inglês? Reino Unido Agora é sua vez. Como se fala Reino Unido? Alemanha Como se fala Alemanha? França Como se fala França em inglês? Itália Como se fala Itália? Itália Espanha Spain Spain Como se fala Espanha em inglês? Spain México Mexico Mexico Como se fala México em inglês? Mexico Argentina 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 Como se diz Argentina? Argentina Japão Japan Japan Como se fala Japão em inglês? Japan China 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 Como se fala China? China China India 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 Como se fala Índia em inglês? India Australia 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 Como se fala Austrália em inglês? Australia Australia África do Sul South Africa South Africa Nova Zelândia Nova Zelândia New Zealand Como se fala Nova Zelândia? New Zealand Suécia Sweden Sweden Como se fala Suécia em inglês? Sweden Noruega Norway Norway Como se fala Noruega? Norway Finlândia Finland Finland Como se fala Finlândia? Finland Bélgica Belgium 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 Como se fala Bélgica? Belgium Suíça Switzerland Switzerland Como se fala Suíça? Switzerland Austerlând Áustria Austria 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 Como se fala Áustria em inglês? Austria Austria Irlanda Ireland 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 Como se fala Irlanda? Ireland Dinamarca Dinamarca Denmark Denmark Como se fala Dinamarca em inglês? Denmark Grécia Greece 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 Como se fala Grécia? Greece 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 Turkey 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 Como se fala Turquia em inglês? Turkey Turkey Brazil 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 Como se fala Brasil? Brazil Brazil Somebody TOPA Como se fala Polônia em inglês? Poland Portugal Portugal Como se fala Portugal? República Tcheca Como se fala República Tcheca em inglês? Hungria Como se fala Hungria em inglês? Islândia Como se fala Islândia? Romênia Como se fala Romênia em inglês? Chile Como se fala Chile em inglês? Chile Colômbia Colômbia Como se fala Colômbia em inglês? Colômbia Venezuela 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 Como se fala Venezuela em inglês? Venezuela Filipinas Philippines Philippines Como se diz Filipinas em inglês? Philippines Malásia 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 Como se fala Malásia? Malásia Tailândia Thailand Thailand Como se fala Tailândia em inglês? Thailand Thailand Indonesia 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 Como se fala Indonésia em inglês? Indonesia Indonesia Singapura Singapore 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 Como se fala Singapura? Singapore Singapore Qual país você gostaria de visitar? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Tchau! Bye! Tchau! 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 Sous-titmастsee